Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de São Pedro do Sul. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o edital do concurso, quais são os cargos, disciplinas e conteúdos a estudar e também, é claro, os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concurso preparamos para ajudar vocês a estudar e conquistar uma das vagas neste concurso. Pessoal, a banca organizadora deste concurso é a Banca Legale. A Legale é uma banca que faz muitos concursos para prefeituras aqui do Rio Grande do Sul. Nós já estamos acostumados a trabalhar nos nossos cursos preparatórios com essa banca, inclusive temos cursos direcionados para essa banca, onde os professores resolvem questões da banca e eu também faço questões simuladas sobre as leis municipais, bem no estilo da banca, já tentando adivinhar como o conteúdo vai aparecer na prova de vocês. Bom, quem quiser acompanhar então o edital pelo site da Banca Legale, é só acessar legaleconcursos.com.br, lá vocês vão encontrar o edital. Ou também, entrando no site pgfconcursos.com, indo em notícias, vocês vão encontrar uma notícia que nós elaboramos com as principais informações deste edital, deste concurso. Bom, vamos lá então, pessoal. Quais são os cargos oferecidos? Primeiro, para nível superior, nós temos as seguintes oportunidades. Agente administrativo são três vagas. E esse cargo, que em muitas prefeituras é de nível médio, aqui em São Pedro do Sul, exige nível superior. Só pode concorrer para o cargo quem tiver superior completo em ciências jurídicas, que é direito, contabilidade, economia ou administração. Então, se você é formado em uma dessas áreas e te interessa esse cargo, você pode concorrer para agente administrativo. A remuneração é de R$ 1.385 para 35 horas semanais. Se você for fazer para este cargo, nós temos o curso completo com todos os conteúdos previstos no edital. Próximo cargo, agente fiscal de vigilância sanitária e ambiental. Este cargo exige nível superior completo em cursos da área da saúde e carteira de habilitação na categoria B. A remuneração é de R$ 2.664. Tem oportunidade para arquiteto, aí a remuneração já é de R$ 5.328. Para assistente social, remuneração de R$ 2.664. Contador e engenheiro civil, ambos com remuneração de R$ 5.328. Farmacêutico, para 24 horas por semana. A remuneração é de R$ 2.397. Fiscal ambiental, para quem tem formação em engenharia ambiental ou engenharia florestal, remuneração de R$ 4.529. Tem oportunidade para fisioterapeuta, para 22 horas semanais, remuneração de R$ 3.197. Para fonoaudiólogo, uma vaga para 22 horas semanais, também remuneração de R$ 3.197. Tem oportunidade para médico, médico-pediatra e médico-psiquiatra. Para odontólogo, 40 horas semanais, remuneração de R$ 8.526. E agora vem os cargos da educação, professores para 24 horas semanais. A remuneração é de R$ 2.652. E exige que se tenha formação em licenciatura nessas áreas específicas. Tem professor de artes, duas vagas. Duas vagas para professor de ciência, duas vagas para professor de educação física. 20 vagas, 20 vagas para professor de educação infantil e anos iniciais. É necessário ter formação superior em licenciatura plena para concorrer. Não é aceito o curso de magistério de nível médio para esse cargo. 10 vagas para professor de educação especial. Uma vaga para professor de ensino religioso. Uma vaga para professor de geografia. 3 vagas para professor de história. Cadastro reserva para professor de inglês. Cadastro reserva para professor de língua portuguesa. E duas vagas para professor de matemática. Nós temos curso completo para professor de língua portuguesa. Professor de inglês. Professor de história. E professor de educação infantil e anos iniciais. Se tu for fazer para um desses cargos, a gente tem curso completo com todos os conteúdos. Se tu for fazer para professor de outras áreas, nós não temos a parte de específicos. Mas temos um módulo básico com aqueles conteúdos que são comuns a todos os cargos de professor. Além disso, o edital oferece oportunidade para psicólogo. Para 35 horas semanais, a remuneração é de R$ 3.996,60. Terapeuta ocupacional, remuneração de R$ 2.181,30 para 30 horas semanais. Médico veterinário, remuneração de R$ 5.328,80. Esses são os cargos de nível superior. Como eu falei, para alguns deles nós temos o curso completo. Para os outros, que nós não temos a parte de específico, nós temos o módulo básico. No módulo básico, para quem vai fazer para qualquer cargo de nível superior, vocês têm as aulas sobre língua portuguesa, matemática e legislação. Eu vou mostrar para vocês logo a seguir quais são os conteúdos a estudar em cada uma dessas disciplinas. Cargos de nível médio e técnico têm quatro vagas para agente comunitário de saúde. Para isso, é necessário ter ensino médio completo e tem que residir na própria comunidade onde vai atuar desde a publicação deste edital. Então, não adianta, se você não mora no município, não adianta fazer para este cargo. Para este cargo, já tem que residir no município. Para outros cargos, não precisa ainda morar no município. Mas para esse cargo de agente de saúde, só pode concorrer quem já mora no município. São quatro vagas, a remuneração é de R$ 2.612. Te interessou nesse cargo? Nós temos curso completo com todos os conteúdos previstos no edital para ajudar vocês a conquistar uma dessas quatro vagas. Professor, eu não resido no município, mas eu gosto dessa área. Posso fazer algum cargo? Pode. Aí você deve fazer para agente de combate a endemias. O agente de combate a endemias não precisa residir ainda no município. E aqui, a remuneração também é de R$ 2.612. Tem também o cargo de agente redutor de danos à saúde. Para esse, a remuneração é de R$ 799. Professor, isso é menos que o salário mínimo. Não te preocupa. Todo servidor vai receber pelo menos o salário mínimo. Mesmo que o valor seja menor que o salário mínimo, a prefeitura vai complementar, porque ninguém vai ganhar menos que o salário mínimo. Certo? Auxiliar de consultório dentário. Aqui, o vencimento básico também é menor que o mínimo. Também vai ter complementação. Para quem tem aquele curso específico de auxiliar de saúde dentária. Locutor de rádio tem uma vaga também para 30 horas semanais, R$ 1.335. Mecânico. Monitor. O monitor, pessoal, são sete vagas e exige apenas ensino médio completo. Esse cargo é para atuar na educação. E, se você tem interesse nesse cargo de monitor, para trabalhar nas escolas, também aquela remuneração é menor que o mínimo e vai ser complementada. Vai chegar pelo menos ao salário mínimo. Também, para esse cargo, nós temos curso completo para te ajudar a conquistar uma dessas sete vagas. Tem oportunidade para motorista. Tem que ter carteira D, remuneração de R$ 1.225. Operador de máquinas. Operador de mesa. Aqui é para mesa de som, tendo que ter registro de radialista. São duas vagas. E técnico em contabilidade. Tem ainda o técnico em informática. Para esses cargos de nível médio e técnico, a gente tem os completos, como eu falei, para agente de saúde, agente de combate a endemias e monitor. Para os outros, nós temos o módulo básico, com os conteúdos comuns a todos em português, matemática e legislação. E tem ainda cargos de nível fundamental. Tem duas vagas para auxiliar de agente administrativo. Aqui a remuneração é de R$ 799. Eletricista, operário e pedreiro. Bom, aqui estão as localidades que têm que morar para o cargo de agente comunitário de saúde. Porque as vagas são distribuídas por micro-área. E você tem que morar já na micro-área para a qual você vai se inscrever. Então, você deve ver onde você reside hoje para ver qual é a sua micro-área e fazer a inscrição dentro de uma dessas quatro micro-áreas aqui previstas. Bom, pessoal, vamos ver as principais informações sobre o edital. As inscrições não abriram ainda. O edital foi publicado no dia 15, mas as inscrições só iniciam no dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro começam as inscrições. E vocês podem se inscrever pelo site Legal e Concursos até o dia 23 de março. Bom, a prova vai ser no dia 23 de abril. Então, a gente tem praticamente dois meses para estudar e se preparar para este concurso. E nesses dois meses, dá para fazer uma boa preparação. Vocês têm toda a condição de chegar na prova com bastante conhecimento para conquistar uma dessas vagas. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a distribuição das questões. Tem um quadro aqui no meio do edital que mostra quantas questões vocês vão ter em cada disciplina. Olha só. Começa primeiro para os cargos com prova de títulos, que são os cargos de professor. Porque o professor, vocês vão ter 90 pontos dessa prova objetiva e 10 pontos de títulos que vocês vão apresentar depois. São 10 questões de língua portuguesa e cada questão vale 2,25. 10 questões de matemática valendo 2 pontos cada. 10 questões de legislação valendo 2,10 pontos cada. E 10 questões de específicos valendo 2,65. O específico é o que vale mais. E das questões de específicos tem que fazer no mínimo 5 para não ser eliminado. Nas outras, tem que fazer no mínimo 1 em cada. E do total de pontos da prova, tem que ter no mínimo 45 pontos. Quem não atingir esses mínimos, está eliminado. Para os cargos de nível superior, que não o de professor, vocês também terão essa mesma quantidade de questões, mas aí a prova vale 100 pontos. Aí o peso é um pouquinho diferente das questões em cada disciplina. E também tem esse mínimo. Tem que acertar no mínimo metade dos específicos, no mínimo 1 em cada, e no mínimo metade da prova. Para nível médio, a gente tem também nível médio e técnico, essa mesma distribuição dos cargos de nível superior. Tem os cargos de nível médio que tem prova prática, e aí tem 50 pontos dessa prova e 50 da prova prática. E tem os cargos de nível fundamental, que para esses são menos questões, também valendo um total de 100 pontos. Também tem os de nível fundamental, com prova prática, como a gente pode ver nos quadros. Bom, então é isso que nós temos sobre informações gerais aqui, sobre o concurso, sobre as disciplinas. E agora eu vou mostrar para vocês, então, quais são os conteúdos que vocês precisam estudar. Estou passando o edital aqui rapidamente, porque a gente vai lá para os anexos. O primeiro anexo mostra atribuições do cargo. E o cargo para o qual você te inscrever, você deve olhar as atribuições, porque até às vezes a banca pergunta na prova quais são as atribuições desse cargo para o qual você está concorrendo. Então, leia as atribuições, é importante você saber qual é o trabalho que você vai fazer depois que você for nomeado para ocupar esse cargo. O anexo 2 traz os conteúdos. E aí tem o conteúdo de língua portuguesa. Primeiro para os cargos de nível fundamental, que é o conteúdo mais simples, depois para nível médio e superior. O conteúdo para nível médio e superior é o mesmo em língua portuguesa. É o que a Legale sempre coloca nas suas provas. E o professor Daniel gravou aulas específicas sobre esses assuntos. No nosso curso preparatório, vocês vão ter aulas sobre todos esses assuntos. E no final, o professor Daniel resolve algumas provas da banca Legale, para mostrar para vocês como são as provas que a banca vem aplicando, para que vocês já saibam aquilo que cai mais e já façam um treino antes da prova. Depois tem o conteúdo de matemática, também mais simples para nível fundamental. Para o nível médio e técnico, ele já é um pouco mais complexo. E aqui, pessoal, a professora Maria Alice gravou aulas focadas na banca Legale. Ela explica todos esses assuntos e vai resolvendo questões que a banca Legale aplicou em provas também, mostrando para vocês como são as questões e o que vocês precisam estudar. Bom, aqui tem o estudo das funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau, trigonometria, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, geometria plana, geometria espacial, estatística e matemática financeira. Todos esses assuntos são trabalhados pela professora no curso, também com questões para que vocês possam praticar e acompanhar a resolução também com a professora. Para a superior, o conteúdo de matemática é um pouco maior, inclusive para os cargos de professor. Aqui vocês também têm que estudar, além de tudo que cai para o nível médio, também aqui é cobrado o estudo de conjuntos, análise combinatória, probabilidade. Tem alguns assuntos a mais aqui, matriz, determinante. E a professora Maria Alice trabalha todos esses assuntos com vocês no curso preparatório. Aí vem a legislação. A legislação é igual para todos os cargos, seja nível fundamental, médio e superior. Aqui as aulas serão comigo. Eu já gravei as aulas sobre a Constituição Federal, já tenho as aulas para vocês sobre os artigos 1º a 19, 29 a 31, e 34 a 41, e 44 a 69. No final de cada assunto estudado aqui na Constituição, tem questões para vocês resolverem com a correção em vídeo logo depois, para que vocês, ao longo do curso, sempre vão treinando com questões. Depois, eu vou gravar as aulas sobre a lei orgânica e sobre o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores do Município. E depois que eu gravar as aulas sobre essa legislação, também eu vou disponibilizar um simulado com questões que eu vou elaborar no estilo da banca, para que vocês possam também fazer um treino antes da prova. E aí vem os específicos de cada cargo. Conforme o cargo para o qual eu te inscrevo, você tem que vir aqui nos específicos ver o que você precisa estudar. Para o agente administrativo, como eu comentei com vocês, nós temos curso completo. No nosso curso, todos esses assuntos serão trabalhados. E são assuntos envolvendo aqui um pouco do direito administrativo, um pouco de administração, um pouco de arquivos e redação oficial. E no curso eu trabalho todos esses assuntos com vocês. Assim como essas leis aqui listadas, todas também estão disponíveis no nosso curso. Depois vem o conteúdo para o agente comunitário de saúde. E aqui o professor Wilson Schiave gravou aulas trabalhando todos esses assuntos e também resolvendo algumas questões com vocês. Aqui dentro do conteúdo para o agente de saúde, também tem a Lei Maria da Penha e a Lei 11.350. Essas aulas eu gravei trabalhando esses assuntos com vocês. O agente de combate a endemias, também com o professor Wilson, vocês vão ter aulas sobre esses assuntos aqui, que são bem ligados à função mesmo do agente de combate a endemias. Tem o agente de vigilância sanitária e ambiental. Para esse, nós não temos curso específico. Seguem aí os demais cargos. Eles estão aqui em ordem alfabética. Só que quando você vai passando aqui pela ordem alfabética, você não vai encontrar os cargos de professor, porque eles estão depois. E eu já vou explicar por quê. Antes disso, eu vou mostrar para vocês quem vai fazer para o cargo de monitor, que é outro cargo que nós temos curso completo. Eu também vou mostrar aqui o conteúdo, que são conteúdos aqui da área da educação. E para ajudar, então, quem vai estudar para esse cargo de monitor, nós temos no curso completo aulas sobre todos esses assuntos com a professora Jéssica. A professora Jéssica, que é professora de educação infantil, concursada, e dá aulas nos nossos preparatórios aqui na área de educação e pedagogia. Ela que também tem formação em pedagogia. E ela trabalha com vocês esses assuntos, desenvolvimento infantil, comportamento infantil, limites e disciplina, educação especial, sexualidade, nutrição, alimentação, todos esses assuntos que são bem ligados à educação. Aqui também a gente vai estudar comigo aulas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente e sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todo esse assunto é estudado aí no nosso curso. Bom, segue, então, os cargos em ordem alfabética e quando terminam os cargos, vai ter aqui os cargos de professor. Por que isso? Pelo seguinte, pessoal. Para todos os cargos, exceto o professor, é um conteúdo específico que tem que estudar para aquelas dez questões. Para professor, são dois conteúdos. É isso mesmo. Tem a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte dos específicos é igual para todos os cargos de professor. E a segunda parte muda de uma área para a outra. Então, para qualquer cargo de professor que você vai fazer, você vai ter que estudar essa primeira parte. Por isso, nós temos, para todos os cargos de professor, o curso chamado Módulo Básico para Cargos de Professor. Nesse Módulo Básico, vocês vão ter esse conteúdo também. Aqui, eu divido o conteúdo com a Jéssica. A Jéssica trabalha os assuntos que envolvem teorias educacionais e pedagogia e eu trabalho a legislação. Aqui, a gente estuda alguns artigos do Código Penal, o ECA, a Lei de Improbidade, a LDB, dentre outros conteúdos. E aqui, pessoal, já estão gravadas todas as aulas sobre esse assunto para vocês. É só se matricular no curso e começar a estudar. Aqui também, a professora Jéssica separou várias provas da Banca Legale e ela mostra para vocês como o conteúdo vem sendo cobrado. Aí vem a segunda parte. A segunda parte muda de um cargo para outro e nós não temos para todos os cargos. Então, aqui tem para professor de artes, para professor de ciências, professor de educação especial, educação física, para esses cargos nós não temos. Para o professor de educação infantil e anos iniciais, nós temos o curso com esse conteúdo. Aqui, as aulas também com a professora Jéssica trabalhando todos esses assuntos com vocês e também mostrando questões da banca. Depois, vem ensino religioso, para esse nós não temos. Geografia também não temos o específico. Depois, vem aqui o professor de história. O professor de história nós temos curso completo com todos esses conteúdos. O professor Wander gravou as aulas trabalhando esses assuntos com vocês. Inglês também temos completo com o professor Daniel. Língua portuguesa também temos o curso completo. O professor Daniel também gravou aulas sobre esses assuntos. Temos ainda aqui no edital matemática. Esse nós não temos o específico, mas uma grande parte desses assuntos a professora Maria Alice já trabalha nas aulas de matemática em geral. Só ficando alguns conteúdos que vocês terão que estudar por conta própria. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise aqui do edital de concurso para a Prefeitura de São Pedro do Sul. Os nossos cursos já estão disponíveis. É só acessar o site PGF Concursos, fazer a tua matrícula e começar agora mesmo a estudar uma grande parte das aulas. Nós já gravamos e nós vamos gravar a tempo, claro, para vocês as aulas que ainda faltam para que vocês cheguem no dia da prova sabendo tudo, sabendo lá o suficiente para conquistar essa vaga. Então é isso. Espero vocês para juntos fazermos essa grande preparação para o concurso do município de São Pedro do Sul. de São Pedro do Sul.